Em meu caminho é te amar. Isabela não se conforma em ver a mãe chorando, e com os braços abertos na frente de Daniela, acha que Guilhermo estava maltratando a mulher. No meio da confusão, a paisagista recebe a ligação de uma cliente, enquanto a menina, de braços cruzados, faz sinal de desaprovação da atitude do rapaz. Furiosa, ela quer saber por que o caminhoneiro não levou as plantas para a casa da tal mulher, na primeira hora, como tinham combinado. O moço, todo sem jeito, conta que ela não chegou a passar o endereço. Ela pergunta por que ele não ligou perguntando, e mais uma vez, ele explica que ela também não deu o número de seu celular. Apavorada, ela diz que vai passar o endereço, mas precisa que ele entregue as plantas o mais rápido possível. Fausto, que continua na suíte do hotel, recebe a visita de Karen, que quer saber se Daniela o deixou muito cansado, ou se ele ainda tem gás para lidar com uma mulher que vai deixá-lo como louco. E bora pro rala e rola. Na cozinha do restaurante, Lupe reclama com a irmã que ela sempre acaba castigada por causa das confusões de Gabriela. As duas acabam brigando, enquanto Macario fala ao telefone com sua amante. Amparo pega o marido em flagrante e quer saber com quem ele estava falando. O homem muda de assunto e diz que estava falando com Benito, agarrando a esposa e dizendo que a cada ano que passa, ela fica ainda mais bonita. Na mansão, Isabela diz à mãe que não gosta de vê-la triste. Daniela, por sua vez, pede à menina que não se preocupe com ela, explicando que está tudo bem. Na suíte de luxo do hotel, Karen, depois de molhar a plantinha, diz a Fausto que seu lugar favorito é deitada no peito dele, pois assim se sente viva. O sem-vergonha diz que ela é uma mulher irresistível, mas a moça, chamando o amante de mentiroso, lembra que ele preferiu se casar com Daniela e deixá-la de lado. O empresário muda de assunto e diz que não podem ficar mais tempo ali, mas a moça lembra que o pai dela é dono do hotel e, por isso, não precisa se preocupar. O sujeito diz que não quer problemas com Eugênio e Karen lembra que seu pai não se mete com ele, pois acha que os dois são inimigos e a encarregou de vigiá-lo de perto, lembrando que foi ela quem convenceu o homem a transformar o empresário em sócio de sua empresa. Fausto lembra que 10% não é nada e precisa que ela convença o pai a entregar-lhe a herança que era de seu pai. Porém, a moça manda o amante tirar o cavalinho da chuva, dizendo que o melhor é ele se separar de Daniela e casar-se com ela, pois assim terá absolutamente tudo. Enquanto limpa a cozinha, Gabriela recebe uma mensagem dos rapazes marcando o encontro para aquela noite. Mas Lupe diz que não vai a lugar nenhum, pois as duas estão de castigo e não quer ouvir falar no nome dos garotos. Gabriela provoca a irmã, que furiosa, parte para cima da garota e pergunta que parte ela não entendeu, quando disse que não ia se arriscar novamente por causa das loucuras da moça. Guilhermo consegue entrar na mansão e vai até o quarto de Isabela. A menina, que está furiosa, fecha a porta na cara do rapaz. Xuxita aparece e pega o moço em flagrante. Ela quer saber o que ele está fazendo na sala da residência, e o rapaz diz que está esperando pela madame. Indignada, a moça pergunta como ele descobriu que Daniela precisava de um assistente, pois depois que ele foi embora, apareceu outro cara ali, dizendo que tinha sido mandado para substituir o antigo funcionário. Na suíte, Fausto pede que Karen não insista para ele se separar de Daniela. Mas a moça argumenta que sabe que o casamento dele está falido, deixando escapar que o homem acabou dormindo na tal noite romântica, deixando a esposa chupando o dedo. O empresário quer saber como ela sabe disso. A mulher diz que é bem simples, pois a esposa dele e ela são amigas, e ela ligou quando estava indo embora e contou o que aconteceu, muito decepcionada. O empresário lembra o que seu pai deixou estipulado no testamento, e não pode se separar de Daniela, até que a filha adotiva complete a maioridade para recuperar a herança. A mulher, aproveitando que o amante está de costas, pega a câmera que implantou no buquê de flores que está no quarto. O sujeito continua reclamando, dizendo que Eugênio pretende cumprir tudo o que seu pai mandou ao pé da letra, e por isso, não está disposto a perder tudo. Ele ainda se justifica, dizendo que é por isso que tem tolerado durante tantos anos um casamento que não suporta. Karen, no entanto, avisa que ela detesta ser apenas amante do empresário, e quer que ele seja apenas dela. Fausto lembra que os dois precisam esperar, mas ela deixa claro que não está disposta a isso, e ainda avisa que basta falar com seu pai que ele tira tudo do sujeito, tira as ações, e ainda demite o cara de sua empresa, e com isso, jamais vai receber um centavo da tal herança. O homem lembra que eles estão falando de milhões, mas Karen deixa claro que quem se preocupa com o dinheiro é ele, pois ela não tem esse problema, já que esses milhões não fazem falta a ela. Fausto, que já está ficando irritado com as ameaças da amante, diz que não pretende renunciar ao que lhe corresponde por direito para se tornar empregado dela. Ele ainda diz que, um dia, vão estar juntos, mas em igualdade de condições, cada um com seu dinheiro. Karen não desiste e resolve argumentar que o empresário fala como se tivesse a esposa comendo na palma de sua mão. Mas não é bem isso que está rolando, pois sua amiga está ficando cansada dele e deixando de amá-lo. A mulher pergunta o que ele pretende fazer se Daniela resolver pedir o divórcio. Irritado, Fausto deixa claro que isso jamais acontecerá. Nesse meio tempo, Eugênio aparece no restaurante de amparo de surpresa, com um enorme buquê de flores, e diz que não teve como pedir desculpas apropriadamente pelo que seu filho a fez passar. Macario não gosta do que está vendo e quer saber quem é o infeliz. Nesse meio tempo, na mansão, Xuxita continua tirando satisfações de Guilhermo, que diz que não é nenhum ladrão, mas estava procurando trabalho ali por perto, e soube que Daniela precisava de um ajudante, mostrando sua carteira de motorista para a empregada. A moça se derrete toda, e ele aproveita para saber há quanto tempo ela trabalha na casa. A empregada conta que trabalha ali há muito tempo, mas, quando vai dar os detalhes, Daniela aparece com o endereço onde ele deve entregar as plantas, pedindo desculpas pela GAF. Xuxita conta à patroa que ligaram da oficina, avisando que seu carro está pronto. Guilhermo não perde tempo e convida a madame para ir com ele, dizendo que pode lhe dar uma carona até o local onde está sua caminhonete. A mulher acaba aceitando e pede ao caminhoneiro que espere ela pegar sua bolsa. No restaurante, Amparo agradece as flores e diz ao marido que aquela ceninha de ciúmes é totalmente desnecessária. Eugênio se desculpa, dizendo que não está ali para causar confusão, mas a mulher diz que não é o que ele está pensando e explica que o sujeito é o pai de Sebastian, que causou toda a confusão com as meninas na boate. Macario resolve ser grosseiro e começa a empurrar o homem para fora, mas Amparo empurra o marido e diz que vai acompanhar Eugênio até a rua, pedindo desculpas pelo comportamento do caminhoneiro. Do lado de fora, ela pergunta se o sujeito não quer ficar para comer alguma coisa e ele acaba contando que gosta de cozinhar. Cheirando o buquê, a mulher lembra que sua mãe costumava enfeitar a casa com flores, deixando tudo perfumado. Eugênio, então, pede desculpas novamente, dizendo que espera não ter causado problemas com o marido dela e, sendo sincera, Amparo responde que foi até bom, pois assim o marido talvez se ligue e a procure também e lhe dê flores, de vez em quando. Enquanto isso, Gabriela vai pedir à irmã que a desculpe, pois não gosta que as duas fiquem brigadas. Mas Lupe é dura e diz que precisa estudar e avisa que, se a moça continuar enchendo o saco, vai contar para a mãe que ela mente e não tem trabalho nenhum. No caminho para a oficina, Guilhermo pergunta se Daniela conseguiu fazer Isabela entender que ele não estava judiando de sua mãe. A mulher afirma que já explicou tudo para a garota e está tudo bem. O moço agora quer saber se a arquiteta também já está melhor. Ela diz que sim e ele inventa de levá-la a um lugar que vai deixá-la encantada. Assustada, a mulher diz que é melhor irem direto para a casa da cliente, pois o trabalho é complicado. Mas o caminhoneiro não quer nem saber e afirma que o importante é que ela esteja bem para cuidar da filha. Karen chega ao escritório e Aaron aproveita para jogar outra cantada na mulher. Fausto aparece do nada e pergunta ao rapaz se ele não se cansa de ficar andando como um cachorro atrás da moça. O sujeito, então, responde que a moça o deixa louco e ainda completa, lembrando que ela tem tudo o que ele precisa. O empresário faz questão de pisar na honra do capataz e avisa que Daniela jamais ficaria com um empregadinho como ele. Guilherme chega com Daniela ao mirante que tanto gosta de admirar. A mulher diz que o lugar é muito bonito, mas precisa voltar ao trabalho. O caminhoneiro resolve dizer que às vezes é bom espairecer e conversar e ela acaba dizendo que está preocupada com seu casamento, mas não sabe se contar suas coisas pessoais para ele é o certo. No entanto, ela começa a chorar novamente e revela que o casamento está indo por água abaixo, mas precisam se manter firmes, pois tem uma filha entre eles. Guilherme, então, afirma que existem problemas na vida, mas o importante é o que se faz com eles. Daniela agradece e pede que os dois vão embora. Abrindo a porta do poçante, o moço pergunta se Daniela precisa de ajuda, mas ela diz, mais uma vez, que não precisa. Enquanto isso, na cozinha do restaurante, a fofoca corre solta, mas Amparo manda a cozinheira ir trabalhar, pois estão atrasadas com a comida. Macário aparece pedindo desculpas por seu comportamento, contando que ficou com ciúmes quando Eugênio apareceu levando flores para ela. A mulher manda o marido abrir os olhos, pois ela ainda dá no couro e podem existir outros caras que se interessem por ela, lembrando que o sujeito fica arrastando asa para as clientes. Ele se defende, dizendo que só está tratando bem os frequentadores do local e diz que se ele se sente tão mal por ela ganhar flores de outros homens, seria bom que ele se lembrasse de fazer uma surpresa para ela de vez em quando. Nesse meio tempo, Sebastian interrompe novamente o treino de Juan, que está fazendo yoga na beira da piscina. O atleta diz que, se não tiver disciplina, nunca vai conseguir competir nas Olimpíadas ou chegar ao nível internacional. Sebastian, no entanto, insiste em dizer que o rapaz também precisa se divertir e pode até levar sua namorada. Juan comenta que não tem namorada, mas acaba recebendo uma ligação de Gabriela. Sebastian manda o amigo atender e ele gagueja no telefone, enquanto o amigo gesticula, para mostrar o que ele tem que responder. Gabriela resolve perguntar se o moço sabe de algum lugar que tenha uma vaga de trabalho, pois, pelo que conversaram, percebeu que ele e a família têm dinheiro. O moço, então, responde que vai falar com Sebastian, pois o pai dele tem uma empresa e talvez possa ajudar. Em seu quarto, Macario fala ao telefone e, contando as notas da carteira, diz que já tem o dinheiro que prometeu, avisando que vai depositar tudo imediatamente. Enquanto isso, Guilhermo pergunta se Isabela é a única filha da mulher. Ela diz que sim, mas a conversa é interrompida por uma chamada de Léo, no rádio do caminhão. Usando códigos, o rapaz informa que está na rota, mas quer saber como ficaram as coisas com a filha. Sem jeito, Guilhermo também responde por código que está acompanhado e não pode falar sobre o assunto. Daniela, sem entender muito bem a conversa, resolve perguntar ao caminhoneiro se ele também tem uma filha. O moço, todo sem jeito, responde que não e seu irmão estava perguntando sobre sua sobrinha, filha de sua irmã Amparo. Em seu escritório, Aaron diz a Fausto que já sabe onde Oscar está e o empresário avisa que vão resolver aquele problema imediatamente. Na oficina, Daniela fica sabendo que seu carro está pronto, mas está com problemas na transmissão e recomenda que ela mande consertar. Ao ver o orçamento, a mulher se assusta. O caminhoneiro pede para dar uma olhadinha e diz para Daniela pagar o que deve naquela oficina, pois ele mesmo se encarrega de arrumar a transmissão do carro por muito menos. Karen invade o escritório de Fausto, dizendo que seu pai quer falar com eles. Eugênio entra logo em seguida e conta que tem uma notícia que vai alegrar o dia. O homem diz que acha que encontrou o lugar perfeito onde poderão construir o hotel de luxo e a praça comercial. O homem está tão empolgado que quer que Fausto e a filha saiam com ele imediatamente para conhecer o tal local. Porém, o empresário avisa que não poderá ir e Karen quer saber por quê. Olhando o relógio, ele diz que precisa se encontrar com novos clientes e que podem conhecer o lugar quando voltar. Guilherme espera na oficina e diz que o carro de Daniela vai ficar show. Úrsula chega com seu reboque e pula no colo do rapaz, dando o maior beijão nele para a surpresa da paisagista. Sebastián, nesse meio tempo, liga para Gabriela e diz que pode arrumar trabalho para ela e sua irmã. Nesse meio tempo, o caminhoneiro apresenta a noiva à paisagista e quer saber para qual mecânico a moça vai mandar o carro da arquiteta. Dando outro beijão no rapaz, Úrsula diz que vai ver qual deles está disponível e avisa o endereço. Daniela recebe uma ligação e fica toda feliz. Pulando de alegria, ela conta a Guilherme que um dos maiores empresários do país a convidou para que desenhe o jardim de sua casa e quer que ela vá vê-lo imediatamente. O rapaz se oferece para levar a madame no compromisso, mas Úrsula, desconfiada, não gosta nada do entusiasmo do noivo. Enquanto isso, Gabriela tenta fazer as pazes com a irmã de qualquer jeito e chega até dar um anel de presente para ela. Lupe diz que não quer ficar brigada com a garota e as duas acabam fazendo as pazes. Enquanto ajuda a barrumar a cozinha, Gabriela conta à irmã que conseguiu emprego para as duas e pede a Lupe que conte para a mãe. Nesse meio tempo, Guilherme acompanha Daniela na reunião com o tal empresário famoso. Depois de acertar como vai ser o serviço, a paisagista avisa que vai preparar uma proposta, mas o sujeito diz que isso é muito frio e prefere conhecer melhor as pessoas com quem trabalha, dizendo que sua esposa gostaria muito de conversar com ela e com seu assistente. O homem aproveita para convidar os dois para jantar naquela noite, em sua casa, para fechar o negócio. Nesse meio tempo, Amparo vai à cozinha e se surpreende ao ver tudo arrumado e as filhas trabalhando. Porém, Lupe acaba dizendo à mãe que fizeram tudo aquilo com a intenção de pedir permissão para fazer um serviço naquela noite. A mulher acaba permitindo, mas avisa que as duas devem voltar para casa imediatamente depois do trabalho, pois continuam de castigo. No caminhão vermelho, Daniela não se contém de tanta felicidade e diz a Guilhermo que o serviço que acabaram de fechar é importantíssimo para ela. O rapaz comenta que ela deve mostrar muita segurança no jantar e Daniela aproveita para dizer que não quer abusar do ajudante, pois sabe que a reunião foi marcada para um horário fora do expediente. Guilhermo diz que ela não precisa se preocupar e que a acompanha sem problema nenhum e é melhor que os dois vão juntos ao compromisso. Enquanto isso, Amparo vai guardar mais um dinheirinho no esconderijo onde está juntando grana para a faculdade de Lupe e descobre que todo o dinheiro que estava ali simplesmente sumiu. Surpresa, ela se dá conta que o marido gastou tudo sem se importar com a formação da filha e nem sequer avisou. Furiosa, ela diz que vai matar o sujeito. Gabriela e Lupe chegam ao local marcado para o trabalho para o qual foram contratadas, mas na verdade, Sebastian está dando uma baita festa na beira da piscina. O rapaz entrega uma sacola com biquínis para as irmãs, que apesar de acharem as peças muito pequenas, resolvem ir se trocar. Daniela chega em casa e pega o marido saindo. Ele diz que está indo para o aeroporto, pois precisa viajar e sai sem sequer dar a chance da mulher contar a ele a novidade. Gabriela e Lupe aparecem vestidas com os trajes de banho e saltos altos, mas Lupe acaba caindo e derrubando a irmã. Sebastian e Juan aparecem e ficam impressionados com a beleza das meninas. Sebastian entrega uma sacola com brindes para que as moças entreguem aos convidados, enquanto ele e seu amigo comentam sobre as duas mocinhas. Macario chega em casa com um buquê de flores de cemitério para dar à esposa, que o recebe com sete pedras na mão e quer saber o que ele fez com a grana que estava guardando para a formação de Lupe na escola. O sujeito dá uma de desentendido, mas Amparo não deixa barato e quer saber se ele gastou tudo em apostas. O homem não sabe o que responder e ela tem um chilique. Vendo a cagada que fez, o sujeito jura que vai devolver tudo, mas ela avisa que está cansada das mentiras do marido e deveria ter deixado o rapaz na rua, como o encontrou, confessando que não aguenta mais o vício dele. Macario tenta se desculpar, mas não há Cristo que consiga acalmar a mulher. Ele diz que vai devolver tudo em alguns dias, mas Amparo é taxativa e diz que se ele não pagar o que pegou, vai ter que ir embora de casa. Na mansão, Guilhermo tenta conversar com Isabela, que diz que ainda está chateada com ele. O rapaz diz que queria emprestar para ela seu telescópio, pois assim, a garota pode ver as estrelas no céu, igual as que tem em seu quarto. Os dois acabam fazendo as pazes e a menina sai correndo para atender o chamado de Xuxita. O caminhoneiro consegue encontrar, entre os brinquedos da garota, uma tiara com fios de cabelo de Isabela. Ele pega a tiara com cuidado e enrola num pano, para que possa usar o cabelo da menina para fazer o teste de DNA. Nesse meio tempo, Macario não consegue esquecer das palavras da esposa, sem saber o que fazer para conseguir o dinheiro que pegou. Na festa, Gabriela conversa com Juan e diz que está gostando do trabalho. O rapaz até tenta desenvolver uma conversa, mas Lupe acaba caindo na piscina e Gabriela avisa que a irmã não sabe nadar. Juan e Sebastian pulam na água e conseguem tirar a moça, que, apavorada, pede a irmã para irem embora. Guilherme chega em casa com a tiara de Isabela e tem esperanças de conseguir provar que a garota é mesmo sua filha. Ele encontra Úrsula que beija o noivo com paixão, enquanto alguém tira fotos do casal. Porém, o caminhoneiro nota que a moça está estranha e quer saber o que aconteceu. Cheia de ciúmes, a moça quer saber de onde ele tirou a dona da caminhonete que ela rebocou mais cedo e o rapaz explica que ela é uma paisagista a quem está ajudando com as plantas. A moça tenta criar caso, mas ele diz que não tem tempo para aquilo e entra para falar com o irmão. Mostrando a tiara a Léo, ele diz que agora poderá saber se Isabela é ou não sua filha.